O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? O que? O que? O que? O? O que? O? O que? O que? O que? O que? O? 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 Oô Nós sabíamos, que quando o létero Duglas entra com os mandarinos, e aí eles se desgustaram. E alguém se desgustou, ou se desgustou, ou se desgustou. E nós nos ajudávamos a cair em casa. E ele não se desgustou. Eu não sei, mas eu já entendi. Então, o létero vai, o Líos americano, E aí, o professor Marcosca, o senhor Zanotto, ele vai responder as doutor dos planetas. Ele vai responder as doutor do corpo coletivo de Berya. Ele vai responder as doutor para o SES. Ele vai responder as doutor do corpo do corpo coletivo do nome. Obrigado. 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 Obrigado.